O SUV da Fiat, baseado no Fiat Toro, tem data para chegar e será em 2021. O novo modelo está prestes a ter fabricadas as suas primeiras unidades pré-série, que serão testadas antes do começo da produção definitiva. A FCA Fiat Chrysler Automóveis inaugura seu Centro de Design da América Latina em Betim para desenvolvimento de novos modelos para a região de todas suas marcas, o que inclui a Fiat, Jeep, Run, entre outros. E como destaque no novo Centro Tecnológico, uma maquete da nova SUV baseada no Fiat Toro, metade pintada e metade ainda em argila. Trata-se da definitiva versão do Fastback, que será fabricada no fim de 2020 e início de 2021. A maquete de argila, entre os pontos fortes, o SUV com áreas de coupé que chamam a atenção. Destacam-se as laterais com o vincos pronunciado nas portas traseiras, que também estavam no protótipo mostrado no Salão do Automóvel em 2018. Outra diferença importante, na comparação com a versão conceitual, fica por conta das lanternas, que no modelo será produzido, contam com uma barra que une-as provavelmente. Além disso, fica claro que pelas imagens, o novo SUV tem a frente com os retoques visuais bem discretos adotados na linha 2020 da picape Fiat Toro. Quando chegar às lojas, o Fiat Fastback terá novos motores turbinados da FCA, como 1.3 turbo, que está sendo preparado para ser flex. Ele deverá render aí até 180 cavalos e 27 kgfm de torque. Eficiência mais do que suficiente para substituir o já antiquado e-torque 1.8, que poderá ser usado em alguns modelos da FCA até quando for possível. Do que se sabe, até agora, o novo Fiat Fastback terá pelo menos uma versão com 3 fileiras de assentos, o que configura até 7 lugares. Portanto, estamos falando aí do modelo que entrará no lugar do Fremont, versão com motor de 4 cilindros e logo aí da Fiat Dodge Journey. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais novidades.